Do senhor Kim Cataguiri, que requer a convocação do excelentíssimo ministro da Infraestrutura perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para esclarecimento sobre as ações de regulamentação do transporte passageiro por demanda proveniente de plataforma de tecnologia, o chamado Fretamento Colaborativo, bem como os atos normativos e de fiscalizatório praticados pela NTT a respeito disso. Com a palavra para encaminhar, deputado Kim Cataguiri. Deputado Áureo, primeiro dizer que estava com saudade de participar desta comissão, senhor presidente Áureo Ribeiro, infelizmente não pude estar, deputado Elias Vaz, tão atuante nesta comissão, porque agora assumi a Comissão de Educação, mas é sempre um prazer estar presente na Comissão de Fiscalização. Este pedido de convocação é devido a uma ação reiterada da NTT de descumprimento, primeiro, de decisões judiciais, de liminares, que os aplicativos de transporte, de fretamento, de transporte coletivo, têm obtido na Justiça para poder operar, para poder manter as suas atividades. A NTT tem descumprido essas decisões e considerado o transporte clandestino, aqueles que têm registro e que estão operando dentro da legalidade, que estão operando dentro da lei. Mais do que isso, houve a publicação de uma portaria, a portaria número 27, e desde a publicação dessa portaria, de abril a outubro de 2022, foram mais de 380 ônibus apreendidos, com impacto sobre 10.628 passageiros. Ou seja, você aprende um transporte regular, registrado, com o nome do motorista, com o nome de cada um dos passageiros, como se ele fosse clandestino, como se ele fosse um transporte ilegal, criminoso, operado pelo crime organizado, quando, na verdade, é por uma empresa regular, pagadora de impostos, simplesmente para proteger o mercado, simplesmente para atender a um lobby de empresas poderosas aqui dentro do Congresso Nacional, que fazem pressão para manter o modelo de transporte como ele é atualmente. E é um modelo de transporte ineficiente e caro, que não atende às necessidades do consumidor. Por isso, a necessidade, senhor presidente, da gente convocar aqui o ministro dos transportes, para a gente, o ministro da infraestrutura, o ministro dos transportes, para a gente discutir essa questão junto a ele, saber por que essas decisões, essas liminares, têm sido descumpridas, e por que o diretor da NTT tem feito esse descumprimento, e essas apreensões, na minha visão, absolutamente ilegais e irregulares, desse transporte que só busca ser mais eficiente, ser mais barato, de um governo que se diz liberal, mas que na prática está querendo proibir aplicativos, proibir essa nova relação de trabalho e essa nova relação de consumo que tem surgido. Eu, inclusive, na semana passada estive em missão oficial no Vale do Silício, em empresas como a Meta, o Google, conhecendo o modelo de negócios e as necessidades e essas novas relações de trabalho que têm sido regulamentadas ao redor do mundo, e o Brasil está ficando para trás justamente em razão desse tipo de atitude, que, nesse caso, não é só uma política pública. Eu não estou aqui só divergindo de uma opinião de política pública do ministro ou do diretor da agência regulatória. Eu estou aqui questionando um descumprimento de decisão judicial. Eu estou aqui questionando uma ilegalidade que está sendo cometida contra um transporte legal, contra um transporte constitucional, contra o transporte que está agindo absolutamente dentro da regularidade e dentro da lei. Por isso, eu apresentei esse pedido de convocação do ministro, senhor presidente. Deputado Kim Cataguiri, conforme acordo estabelecido na comissão, e a gente pode estabelecer... Temos uma data, presidente. Uma data, presidente. Transformar para convite. Conforme a gente fez em todos, para que a gente possa dar celeridade na pauta, fazer a aprovação desse requerimento, transformando em convite, ajustando com a liderança do governo a data. Nós temos aqui uma data, posso sugerir, presidente? Porque o deputado Sanderson não está. O governo sugere a data do dia 12 mais 1. 12 mais 1, como é que é esse negócio? Não entendi nada. Dia 12 mais 1 do 12. Não, fala a data, eu não entendi, Carol. Você é o que, Carol, agora? Como é que é? O dia posterior ao dia 12. Não, eu tenho um. 12 mais 1, não sei, é 13? Quanto é 12 mais 1, deputada Carolina? É 13, Carol, é 13. Eu queria sugerir essa data, presidente, para mim. 13º dia, presidente, do mês de dezembro, o ministro pode vir e prestar esses esclarecimentos, deputado Kim. Até porque é muito pertinente o seu requerimento. Nós também entendemos que são pertinentes. Eu gostaria de pedir, então, nos mesmos moldes que foi feito o último acordo, deputada Carol, que a gente pudesse, se possível, ministro, trazer junto, isso se for possível, o diretor também da NTT, que é o responsável justamente por essa medida, e que se o ministro não estiver presente, que a gente tenha um acordo com o governo para votar a convocação. Pode ser, presidente, até porque eu entendo que esses esclarecimentos são muito justos aí, e que consta, então, o governo consta que a diretor da NTT tem que comparecer junto com o ministro. E a Carol, agora que é 13, como é que o mundo muda, gente? Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Deputada Carol, eu nem coloquei aqui por sugestão da senhora ser 13, hein? Você vem. Deputada Carol, eu nem coloquei aqui por sugestão da senhora ser 13, hein? Obrigado.